Aleluia! Canta comigo de novo, vai! Senhor, eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai E andar do teu lado, do teu ladinho Aleluia! Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou um povo exclusivo seu Eu sou abençoado Mas olha Se viva obediente Se viver obediente Mas todo dia o pecado vem Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vem as tentações Me chamam Todo dia o pecado Salta da cadeira, levanta e canta comigo assim, ó Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia, todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo pra Deus Mas eu escolho Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Quem fez essa linda escolha Levanta a mão pra dar glória E adorar ao Senhor Tem uma frase nesse hino que me chama a atenção Diz Eu sou abençoado Eu sou abençoado Se vivo obediente Eu queria que você gravasse isso Sabe, grava isso Eu sou abençoado Se vivo obediente Porque tem muita gente Querendo a bênção de Deus Mas vivendo uma vida De infidelidade De desobediência Eu prefiro não ter riqueza material Mas ser abençoado Pelo Senhor Aleluia Protegido pelo Senhor Aprovado pelo Senhor Confirmado pelo Senhor Mas tem um bocado de gente Como diz o pastor na oração E às vezes quer correr atrás Do evangelho Que enche o bolso de dinheiro Mas não compromete a alma E a vida com Deus Mas você é daquele que diz assim Eu sou abençoado Se vivo obediente Aleluia Aleluia Tira pro teu irmão Que tá ao teu lado Diz irmão Diz pra ele Ô irmão Quer ser abençoado Quer ser abençoado Obedeça 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 Todo dia Já morri pra minha vida Agora vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora vivo A vida de Deus Eu escolho Deus Aleluia Aleluia A vida de Deus Mas eu escolho Deus